pronto. Ah, você vai comprar a parte da empresa, não vai uns ticaracatica dentro da firma. Mas por que que você investiria em ações? Eu não investiria em ações. Por quê? Porque eu não quero. Não tô afim. Mas você gosta de ganhar dinheiro? Gosto. Você queria ter um conforto na sua aposentadoria? Queria. Eu já tô quase aposentado já. Então eu vou mandar a pergunta pra que o Bola seja audiência. Tá. Luiz. Muito bem. Por que que as ações elas são as melhores é a melhor forma de você garantir, não o futuro, um ótimo futuro. Tá. Mas qual é o seu interesse em investir assim? Zero. Pra cuidar da sua vida? Zero. Da sua aposentadoria? Nada. Meu interesse é comprar carro e tá tudo certo. Mas você não acha importante? Importantíssimo. Mas se a gente, se eu disser pra você que o papo de hoje não vai mexer só com a sua cabeça, vai mexer com a cabeça de muita gente. Não tenho dúvidas. porque eu vou dar o meu exemplo. Perfeito. Eu achava que bolsa de valores era um monte de bolsa. Era bolsa. É. Você comprava uma bolsa. E aqueles códigos, aqueles números eu tenho, como eu tenho TDAH, eu tenho... Eu sou meio doido, eu... Aquilo parece que me... Era um repelente. Aquilo era uma confusão dos infernos. Então, e hoje... Eu gostava da época que a turma ficava berrando. Aquilo era bonito, cara. Era uma gritaria, os papel pra cima. Hoje não tem a graça. Calma que tem. Hoje é que tem graça. Não, tem que ter a gritaria. Sem livros intermediários. Agora você pode resolver rápido. E eu digo mais. Bola. Então, esse programa eu acho que ele é especial. pra você que tá desse lado sem saber o que fazer às vezes com um pouquinho o que sobra. Primeiro, né? Guardar, tratar a sua renda... Sua renda, né? Mensal como uma empresa. Assim que eu tenho mudado a minha mentalidade. Minha casa virou uma empresa. Minha mentalidade. Cortei 50% do... Você acha que tá... Ah, clima animado. Deve estar alegre com você. Tá alegre. Uma alegria. É uma facada, meu irmão. Você não tá ligado. Tá nego assim dentro de casa. Só com braço. Ela arrancou o braço da família, né? Não, mas em prol de uma segurança. Os caras estão almoçando três vezes por semana só. O resto eles não almoçam. Porque não tem dinheiro. É mais ou menos por aí. Caralho. Mas então, bora. É muito importante que você fique aqui hoje pra você entender o que que ações... Com toda certeza. Entendo que ações por muito tempo foi vilalizado como uma renda variada de alto risco. Mas a gente, com esse time aqui, a gente... Vamos explicar, esclarecer as coisas. Buscar o esclarecimento é entender o que acontece pra que você reflita. Como a internet é livre ou não, a informação que chega a pôr pras pessoas é pra que elas tirem suas próprias conclusões. E é graças ao adivinho da internet que eu tô tendo contato com pessoas do gabarito de vocês, da qualidade... Da categoria, é. Do coroa mais ainda, né? Que o coroa é o pai da parada toda. Então, trazer o pessoal da Ações Garantem o Futuro, a GF, Luiz e Barsi, Felipe Ruiz e Fábio Baroni hoje aqui. Obrigado, gente. Eles que estão... Que legal estarem aqui. Obrigada, viu? Mega hypados na internet. Bola, o que que é ação? É uma coisa que você faz. Eu tomei uma ação. Ações, pronto. Ah, você vai comprar a parte da empresa, não vai uns ticaracatica dentro da firma. Mas por que que você investiria em ações? Eu não investiria em ações. Por quê? Porque eu não quero. Não tô afim. Mas você aguenta de ganhar dinheiro? Gosto. Você queria ter um conforto na sua aposentadoria? Queria. Eu já tô quase aposentado, já. Ah, então eu vou mandar a pergunta pra que o Bola seja audiência. Tá. E a Luiz... Tá. Muito bem. Por que que as ações, elas são as melhores... É a melhor forma de você garantir, não o futuro, um ótimo futuro. Ó, teu, ó, teu. Ô, Bola, deixa eu te devolver uma pergunta. Você é sócio aqui do Ticaracatica? Eu sou. Então você tem ações. Só que o Ticaracatica... Não enche mais meu saco. Eu tenho ações. Eu tenho ações. Por favor, parem de encher o meu saco. Eu não sabia que eu tinha, mas eu tenho. Obrigado. Já começou bem. Já começou bem. Pra você ver que é um conceito que muitas vezes as pessoas têm medo, mas já fazem no dia a dia. Então, muitos empreendedores, se você tem alguma participação nesse negócio, você já tem ações. A diferença é que o seu negócio ainda não é listado em bolsa. Então, vocês já ouviram falar de alguém que ficou bilionário com o CDI? Não. Não, né? Não. Por quê? Porque boa parte das pessoas que ficam bilionárias, que criam riqueza, são o quê? Donos ou têm alguma participação em empresas, porque as empresas são... Ou política. Ou política, pois é. A política é uma empresa. A empresa é a sócia que entra no lucro e prejuízo ela desaparece. É prejuízo. Eu não entendi o que você falou. Então, esse é o melhor argumento. Então, o que é ação? É a menor fração do capital da empresa. Então, é o veículo pelo qual você consegue se tornar sócio de negócios. Negócios esse que estão listados em bolsa. Então, é isso que é investir em ações. É você comprar ações de empresa e se tornar sócio de alguém. E qualquer pessoa pode fazer isso. Qualquer pessoa pode fazer isso. Para tudo entender. E existem várias empresas de muita qualidade. Por exemplo, cotadas abaixo de 10 reais. Então, diria que com 10 reais você já consegue comprar uma ação. Que a gente chama de fracionário. Uma ação serve para alguma coisa. Já tem direito aos dividendos. Cara, é um começo. Sim. É um começo. Para você começar bem, você teria que comprar quantas ações para eu entender? Só para eu entender. Então, funciona assim. O dividendo ele é pago em função da quantidade de ações possuída. Perfeito. Certo? Então, quanto mais eu tiver melhor. Exatamente. Entendi. se a empresa paga um real de dividendo, ou seja, distribuição do lucro por ação, se você tiver uma ação, você ganha um real. Se tiver 100, você ganha 100. 100 reais. Mil milão. Mil mil reais. E assim sucessivamente. Você não precisa, obviamente, ter a pressa de fazer isso tudo de uma vez. Você pode diluir isso em diversos aportes, ou seja, investimentos que você faz ao longo do tempo. E diversas firmas também. firma. Firma, firma. Firma, firma. Desculpa. Eu amo, porra. É firma, porra. É firma, é firma.